Moranguinho pronto, vamos lá. Vamos comer, filha? Não quer ficar com um diademazinho, quer ficar com um black power assim, à vontade. Então, beleza. Vamos lá. Calma, tá aqui. Vamos lá. Experimenta aí, filha. Esse aí é o morango. E vamos falar um pouco dos benefícios do morango para a introdução alimentar do seu bebê. Já deixa o like aí nesse vídeo e já se inscreve no canal que vai ter muito assunto bom sobre introdução alimentar e sobre rotina do bebê. Todo e qualquer alimento só pode ser ofertado para o seu bebê na introdução alimentar, ou seja, a partir dos 6 meses de idade. E com a supervisão do pediatra, nutricionista, se for o caso. O morango possui inúmeros benefícios. Ele contém ferro, que é importante para crianças em fase de crescimento. Ele tem fibras. Ele é rico em fibras, o que auxilia no funcionamento do intestino e dá aquela sensação de saciedade. Então, para o café da manhã ou mesmo para um lanche da tarde, ele é um ótimo aliado. E a forma mais segura de oferecer um morango para o seu bebê no BLW é dar o morango inteiro e maduro, ok? Ou cortar em fatias como se fosse folha de papel. Bom, e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever nesse canal porque vai ter muito assunto bom. Até o próximo vídeo.